Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito. Compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Leandro Diniz. Estava fazendo uma série de leituras e me deparei com o livro Missa Negra, Black Mast, de John Gray e Filósofo Inglês. O livro trata justamente da transmutação do pensamento milenarista nas ideologias políticas atuais. É um assunto que me interessa barbaramente. É isso que ele diz em certo ponto. As crenças milenaristas são uma coisa. Outras são os movimentos milenaristas e outras ainda os regimes milenaristas. Diria eu ainda... Outra coisa é a estrutura da percepção milenarista, que está por baixo de tudo isso. Os movimentos milenaristas só se desenvolverem em circunstâncias históricas específicas. Eles podem conseguir configurar-se em condições de desequilíbrio social em larga escala, como na Rússia ex-arista e na Alemanha de Weimar desde a Primeira Guerra Mundial, ou então no único acontecimento traumático, como aconteceu nos Estados Unidos no 11 de setembro. Movimentos dessa natureza frequentemente estão associados a catástrofes. As crenças milenaristas são sintomas de um tipo de dissonância cognitiva no qual ruíram os elos normais entre a percepção e a realidade. Eu não sei não. A mim me parece o contrário, que o modo de percepção milenarista, que é a de inversão do tempo, eu acho que ele é uma tendência permanente da humanidade. Por quê? Porque isso não é uma dissonância cognitiva, é uma defasagem entre dois planos de realidade. Por um lado, você é um indivíduo humano. Por outro lado, você é membro da coletividade e você é um personagem da história junto com todo mundo. Enquanto indivíduo, a nossa vida se constrói desde um projeto de futuro. Todo mundo quer ser alguma coisa quando crescer. Não é isso? Todo mundo tem objetivos na vida. Tem algumas pessoas que não têm, mas as pessoas são irrelevantes, na verdade. Se a pessoa não tem nenhum objetivo, a vida vai ser decidida por um outro. Estou falando das pessoas ativas. As pessoas ativas têm um objetivo. Um quer ficar rico, outro quer comer todas as mulheres do mundo, outro quer ser um sábio, outro quer ser papa e assim por diante, outro quer ser um santo e assim por diante. Então, é desde essa perspectiva de futuro que você toma as suas decisões agora e você orienta a sua vida. Então, isso quer dizer, a imagem de futuro é um fator permanente na estrutura da vida individual humana. por outro lado, você é um personagem da sociedade, é um membro da sociedade, um personagem da história. E aí, pessoas que têm um grande poder, imagina, conservam uma imagem de futuro, um projeto delas, e metem você no projeto delas. Não é isso? Só que na passagem do plano individual para a sociedade, nós temos o seguinte, plano histórico, nós temos o seguinte, o seguinte problema. A nossa vida tem uma duração média previsível. Você sabe que você não vai viver 500 anos, então, os seus planos têm que ter uma medida de tempo. E na história? Qual é a medida de tempo? O ser humano, espontaneamente, ele não precisa estar defasado da realidade, espontaneamente, ele olha para o futuro e pede que o futuro molde o presente. Mas, se ele for, não apenas um indivíduo, mas ele é um governante, é um sábio, profeta, opção do profeta, qualquer coisa, ele começa a fazer a mesma coisa no plano da história. Não porque ele esteja alienado, mas por quê? Ele não tem outras categorias de pensamento, exceto aquelas que se aplicam à sua vida individual. Só que, a partir de um certo momento, ele passa da medida do que é humanamente previsível e começa a raciocinar em termos de história total. Não precisa haver uma crise, o sujeito não precisa estar desesperado para fazer isso. Então, ele tem razão que o movimento milenar e desorganizado acontece em situação de crise. Existem surtos até de teorização milenar e sincero, mas não é só nesses momentos. E outro dia, eu mencionei para vocês a oferta de Roger Bacon, que foi o Papa. nós podemos, por meios astrológicos, calcular a vinda do anticristo e nos preparar para isso. Isso não foi feito num momento de crise, mas foi feito num momento de apogeu da religião católica. Por outro lado, você vê, quando expulsam os judeus da Espanha, aparece um monte de milenaristas, é claro. Então, acontece o que está dizendo aqui o John Gray. Você tem um surto milenarista em resposta a uma situação aflitiva. Quer dizer, a sua vida presente está tão miserável que você tem que sonhar com um negócio futuro. Ele diz, o momento e a maneira de transformação das crenças milenaristas em forças decisórias no terreno da política dependem dos acidentes da história. Bem, isso aí é verdade, mas eu não acho que o milenarismo em si seja uma dissonância cognitiva. E acho que uma certa tendência milenarista é normal no ser humano. O problema se constitui verdadeiramente quando essa expectativa milenarista se torna excessivamente terrestre, quando ela perde a dimensão espiritual. Por exemplo, a esperança, digamos, quando nós católicos rezamos a prece que Nossa Senhora ensinou em Fátio, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei para os momentos que mais precisar. Essa frase, levai as almas todas para o céu, essa é uma esperança milenarista. que Jesus salve a todos. Só que quando ele vai fazer isso? Não sei. Como ele vai fazer? Também não sei. Então você coloca a sua esperança milenarista totalmente em Deus e você não vai pautar a sua vida, nem a sua vida pessoal, nem a sua vida histórica por uma esperança milenarista mais ou menos datada. você vai fazer a sua tarefa e deixar a Deus o que é de Deus. Daí a César o que é de César a Deus o que é de Deus. O reino da história é o reino de César, não é o reino de Deus. Deus vai fazer o juízo final quando terminar a história. Ele mesmo já disse. Termina tudo e faria um novo céu e uma nova terra. Como é que vai ser isso? Ele não tem a menor ideia, não tem o menor controle disso. Então até este ponto a esperança milenarista é normal no ser humano. Quer dizer, ela não é não pode ser uma dissonância cognitiva em si mesma. Porque ao contrário, essa esperança ela dá para você a medida das relações entre tempo histórico e eternidade. Quer dizer que é o título do livro do Jean-Louis J.A. Barron que é um grande grande filósofo é a ilusão histórica e a esperança celeste. A nossa esperança milenarista está no céu, está em Deus. Digamos, na meta histórica. A dissonância cognitiva começa quando isso baixa para a história. Ou seja, quando a relação correta de tempo e eternidade se perde, ou seja, você escapou da estrutura da realidade. O tempo histórico no qual nós vivemos, veja assim, o tempo histórico não é contínuo, ele é escandido pela morte das pessoas. os personagens entram e saem e não voltam mais para a história. Não é isto? Então, para aquele que morreu, a história terminou. Mas, vamos dizer, uma continuidade histórica. A continuidade histórica só existe se você pensar bem no nível abstrato e verbal. O historiador, o sujeito que raciocina sobre a história, ele descobre certas linhas de continuidade que materialmente não existem. Por exemplo, quando nós falamos em a própria noção de milenarismo, aqui apareceu um fenômeno milenarista e anos depois aparece outro, sem nenhuma ligação causal entre um e outro. Nós percebemos o retorno de uma estrutura. Essa percepção só existe no livro da abstração e ela não existe materialmente na história. E ela só pode ser entendida justamente na relação entre tempo histórico e eternidade. Entendeu isso? Então, isso quer dizer que a história no sentido material da coisa é totalmente descontínua. A história é feita de cadáveres. As pessoas morrem. E, no entanto, a ação histórica se prolonga. quando uma instituição ou uma organização decide prosseguir a execução de um plano por 100 anos ou 200 anos, ela sabe que isso não existe materialmente. Sabe o negócio do Lord Keynes? A longo prazo estaremos todos mortos. Não é isso? Então, quer dizer, esta possibilidade de uma ação histórica contínua só existe quando as pessoas se colocam num plano que transcende a duração da sua própria vida e elas sabem que materialmente não vão participar daquilo. Então, que não vai haver continuidade real, mas apenas continuidade estrutural. Quer dizer, certas regras do jogo serão repetidas. Continuarão a jogar o mesmo jogo depois que a gente morrer. Nesta? Então, o que dá algum sentido real a esta continuidade é a dimensão de eternidade. Porque na eternidade seremos todos julgados e os nossos planos, as nossas ações históricas também serão julgadas. Então, lá está tudo adquirindo unidade. Mas se você pegar a dimensão da história em si, ela é toda esfarelada. Temporalmente e mais ainda espacialmente. Culturas que não se comunicaram entre si, que não se influenciaram em nada, totalmente independentes, que uma não sabia da outra. Não é isso? O que pensavam no tempo dos astecas, que estavam aí com o Itzalpato, etc., o que pensavam disso os chineses? Não pensavam nada, eles nem sabiam o que estava acontecendo. No entanto, nós concebemos um plano de unidade da espécie humana. Esta unidade só existe para nós, só existe como ideia abstrata. E se ela tem algum fundamento, é perante Deus. Sem a ideia de Deus universal, não há humanidade alguma. A própria ideia de humanidade é dependente da ideia de Deus. Ou a humanidade é apenas uma abstração, um nome, ou ela é um personagem diante de Deus. Então, por isso que o milenarismo em si não é uma coisa doente. A esperança milenarista faz parte é uma tendência permanente da espécie humana. E uma tendência boa, no fim das contas. Se você pegar o que é o judaísmo inteiro, é um milenarismo. Ele inteirinho. Por quê? Tem uma estrutura histórica, teve uma origem e vai ter um fim. E as nossas esperanças estão colocadas no fim. O que é o cristianismo inteiro? É um milenarismo. Mas não é um milenarismo terrestre. A dissonância começa quando se torna um milenarismo terrestre. E daí você está aplicando ao plano terrestre coisas que só fazem sentido no plano da eternidade. Por que a eternidade? É a simultaneidade de todos os momentos. Portanto, é o contrário do que a continuidade histórica. Agora, quando você projeta essa esperança milenarista na Terra, o que você faz? Você pega um momento do fluxo histórico, isso foi muito bem explicado pelo Eric Fueger, você pega um momento do fluxo histórico e você o cristaliza como se ele fosse ficar parado. Então, é o fim da história. E depois do fim da história, como é que faz? A história continua. Não há fim, só há fim na eternidade, no plano da eternidade. Santo Agostinho explicou isso direitinho. Não há continuidade, nem unidade na história humana a não ser perante Deus. se você abole Deus, então você tem que inventar uma história que tem unidade e você criar um fetiche. É certo? E você fazer com que essas concepções abstratas de historiadores, de filósofos da história se torne uma coisa materialmente existente. É claro que isso é um fetiche, isso é uma idolatria, isso é uma estupidez fora do comum. Então, agora, o momento e a maneira da transformação das crenças milenaristas em forças decisórias no terreno da política depende dos acidentes da história. Sim e não. Por quê? A partir do momento em que você terrestralizou a ideia milenarista, a tendência de transformá-la em ação histórica é quase incoercível. Agora, você não conceberá um apocalipse terrestre se você já não perdeu a noção da eternidade. Está compreendendo? Então, a terrestralização da esperança milenarista vem junto já com a formação de movimentos políticos destinados a implementá-la. Por exemplo, essa série de percalços que os judeus passaram na Renascença, houve muito... Isso é bom saber. perseguição para valer aos judeus só foi na Renascença. Não foi na Idade Média não, meus filhos. Na Idade Média, o pessoal deixava lá o judeu. Tinha sentença do Papa dizendo que os judeus devem ser deixados viver tranquilamente de acordo com as suas tradições ancestrais. E ponto final. Havia hostilidade às vezes popular contra os judeus. Mais uma coisa que viesse da autoridade jamais veio da autoridade. Agora, a partir da Renascença, quando formam os Estados Nacionais, daí quando formam os Estados Nacionais, cada nação tem uma comunidade judaica lá. E daí o rei começa a pensar o que nós vamos fazer com esses caras. Então, uns decidem, deixa os camaradas aí, eles ganham dinheiro e emprestam para nós. Ou então, não, vamos lá, vamos roubar todos de uma vez. Ou então, vamos expulsar todos. Então, o judeu começa a ter problema sério. E quando começa a ter problema sério, daí aparece a cabala de Isaac Luria. Aqui já é um projeto de ação política. Um projeto inteiro. Se você pensar tudo o que vai acontecer no mundo moderno, movimentos políticos, ideológicos, já está tudo ali mais ou menos na Luria. E daí aparece um outro sujeito que é o tal do Sabatai Zivik que pega a mesma ideia e aborta a ideia porque ele é já maluco completamente, ele declarou que ele era o Messias. Eu cheguei, estou aí, e depois dele brincar de Messias um tempo, ele pega e se converte ao Islã. Estão fechando desgraçados. O Gershon Scholem, ele diz que o Sabatai Zivik foi inspirado pelo Luria, mas tem gente que diz, não, foi o cara que estragou tudo. Deve ter as duas coisas, em parte se inspirou no Luria, em parte estragou tudo. mas você vê que já é, no Islã Cluria, ele ainda tentava articular o negócio da salvação terrestre com a perspectiva judaica tradicional. Ainda tentava, mas eu acho que não dá certo, não, porque nós temos que corrigir o mundo, para quando vem o Messias, mas se você vai corrigir o mundo, o mundo vai estar tão santificado, o Messias vai fazer o quê? Você está entendendo? Não entendo, né? Então, mas ali já tinha a perspectiva de uma reorganização política do mundo. Você imagina, o povo que está lá ferrado, está sendo chutado por um quanto é lado, ah, nós vamos consertar o mundo. Aí o Gray tem razão, quer dizer, como dizia o Nelson Rodrigues, o fracasso do ele à cabeça. Ele não tem nem onde dormir, vai no hotel, eles não aceitam ele, pode deixar, eu estou aí consertando o mundo. Então, é claro que a grandeza, a grandeza da desgraça, mas nem sempre é assim. Tem outros projetos milenaristas que são alimentados pelo próprio poder. O senhor está lá em cima, e você pegando, vamos dizer, no outro extremo, exemplo judeu, exemplo nazista. você vê que os projetos de Hitler foram crescendo com o tempo. Primeiro, ele era o cara que ia resolver o problema da Alemanha, vamos tirar a Alemanha do buraco, e fez algum sucesso, ganhou dinheiro, o país prosperou, fez a indústria, etc, etc. Daí começou a, nós vamos dominar a França, não sei o que, vamos dominar a Rússia. Bom, aí é uma expectativa milenarista. Nós vamos criar, o Reich de mil anos, na própria ideia dos mil anos, ele já pega essa figura tradicional dos mil anos e transpõe para o fenômeno histórico-político do momento que ele mesmo está criando. Está certo? Então, aí é uma, é uma terrestrialização abrupta e evidentemente só podia dar no que deu. hoje, esses desgraçados que estão inventando coisa de nova ordem mundial também vão levar uma entortada. Todos esses projetos milenaristas terrestrializados, todos dão errado, sempre dão errado. Eles são o erro, mas o milenarismo em si não é errado. Todos temos esperança na salvação de todas as almas. Quando? Do jeito que Deus quiser, quando Ele quiser. vamos lá. Vamos ver outra pergunta. Vou ter que selecionar porque tem algumas que precisam muito tempo. Bruno Silva. Minha pergunta é sobre o exercício de imitação dos clássicos. Há autores com cujo universo imaginário não conseguiu ter a mínima empatia, embora reconheça neles a grandeza da expressão. Nesse caso, a minha imitação tem assumido invariavelmente a forma de paródia. Paródia é um exercício excelente. A imitação galhofeira é suficiente para os fins almejados se você não fique nela só, evidentemente. Você tem que ter a imitação positiva mesmo, a imitação por admiração, que é aquele que você quer ser, mas existe sempre o modelo, existe em retórica a figura do antimodelo. Quer dizer, você pegar um autor que você quer ser exatamente o contrário dele. Não é isso? Eu tomei como antimodelo o Kant. Eu quero fazer tudo o contrário do que ele foi, fazer o contrário do que ele fez. Bastaria copiar as escolhas do vocabulário, fraseado, giro, linguístico, seria melhor saltá-los. Não, eu acho que o exercício da paródia é muito bom. Pergunto isso porque percebo no tom humorístico a inevitável posição de recuo que me parece a sua essência desde que me põe maliciosamente a julgar aqueles que os quais deveria aprender. Agora, não comece fazendo isso aqui. Faça a imitação positiva primeiro e isso depois. Porque você vai precisar de um arsenal de recursos positivos até para você poder fazer isso. Não é isso? Vamos lá. Boa tarde, professor. Estou impressionado com a qualidade do curso e só posso agradecê-lo pelos progressos que este vem acarretando pelo estudo de Direito. Obrigado. Foi feito para isso mesmo. Minhas perguntas são quanto a estudo latim e exercícios psicológicos. 1. A gramática latina do professor Nato Moulin Mendes de Almeida é muito boa, mas a quantidade de exercícios nas lições não me satisfaz. O senhor poderia indicar algum livro que exercício é acionado? Não, não posso. infelizmente não é isso que havia. Enquanto Napoleão teve vivo era o curso de latim por correspondência. Onde tinha a lei desse exercício tinha outro, mas agora não sei se esse curso existe ainda. Se ele existe e a família do homem continua com o negócio, a família ou alguém faça o curso. É isso? Segundo, na linha dos exercícios do padre Narciso Irala ou outro que o senhor considera mais apropriado, poderia indicar algum autor para reduzir o comportamento de procrastinação? Isto é um problema que me afeta e me incomoda. Um momento, um momento, peraí, precisa ver se você está procrastinando mesmo. Porque às vezes é simplesmente coisa que você não quer fazer. O que você não quer fazer? Não faça. O que eu sugiro é o exercício de uma espécie de desimaginação que o Victor Frankl recomenda. Você está hesitando em fazer alguma coisa e você pensa assim, e se eu não fizer? Na maior parte dos casos você vai ver que não tem importância nenhuma. Então, você esquece isso. Você tem que esvaziar o problema. Um outro exercício seria aquele da programação neolinguística que você está com conflito, então você o imagina. Você pega aquela cena que está te incomodando, a cena da sua própria procrastinação e imagina que você está vendo esta cena numa tela de televisão. Imediatamente você se desidentifica dela e começa a pensar em outra coisa. Mas e se ele está procrastinando mesmo? O que ele deve fazer? Exatamente isso que eu disse. Ah, sim. O que ele pode ter que ele não esteja? Olha, quando existe a procrastinação em si não é um problema. Está certo? O problema é um negócio que se chama a má vontade. Está a má vontade ou agressividade passiva. Isso é causado por um profundo ódio que a pessoa tem a si mesmo e aos seus semelhantes. Aí sim, isso vai se manifestar através da procrastinação, das promessas não cumpridas, dos compromissos, não respondidos, das tarefas não terminadas, etc, etc. Aí sim, aí pode ter uma fileira enorme. Mas o problema não são as tarefas em si, não é a procrastinação em si, mas é este fundo de má vontade. Olha, a má vontade é um problema sério. Está certo? E quanto mais você se preocupar com isso e quiser se corrigir, pior você vai ficar. Você tem aqui meter o segundo mandamento na sua cabeça. Você tem que começar a amar a si mesmo para amar o próximo. Então, eu te dou esse conselho. Nunca fale nem pense mal de si mesmo. Nada, 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 nada. cada vez que você fizer isso, pensar mal de você, pede perdão a Deus imediatamente. Fala, Deus, você me fez para você, você me fez para a sua grandeza e eu estou aqui cuspindo no que você fez. Eu sei que eu sou pequeno, que eu tenho meus pecados, etc, etc, mas você tem amor a mim e portanto a seus olhos eu falo alguma coisa embora eu não compreenda porquê. Então, eu, não é o problema do que hoje se chama de má autoimagem, é uma coisa muito mais profunda. Está certo? Não é você cuidar da sua imagem, não é isto. é do amor a sua pessoa real. Você pensa assim, o que que Jesus faria comigo se você é cristão? Jesus, Deus, faria comigo agora? Ele ia me jogar no lixo? Ele ia me matar? Se ele ia me matar, porque não matou. Se ele está me mantendo aqui, é porque a lei de espera é que eu faça algum negócio de bom. Então, eu não confio nele, mas ele confia em mim. Então, você trata de corresponder a essa confiança. Sempre que você, é aquele negócio do Henry Miller, de você perguntar para ele ser acreditável em Deus, o problema não é esse, o problema é saber se Deus acredita em mim. Então, quando você lembra que Deus acredita em você e ainda está apostando em você, você para com esse negócio de cuspir na sua própria cara. E daí você para de procrastinar. Quer dizer, é um problema afetivo muito profundo. Você pode, por exemplo, uma coisa que pode ajudar você. Você queria ser outra pessoa? Quantas vezes a gente quer. Ah, eu queria ser tão rico quanto o Michael Jackson. Mas você queria ser o Michael Jackson? Não. Então, você quer só o dinheiro dele sem o resto. Ah, queria ser tão bonito quanto fulano de tal. Mas você quer ser ele? não. Então, agradeça a Deus de você ser você mesmo todo dia. Isso pode curar você. Muito bem. como o professor Napoleão recomenda a repetição dos exercícios para fixação do conteúdo, nos próximos dias enviarei para a página do seminário o exercício que fiz digitado com espaço para responder com o meu gabarito. Ah, você mesmo está inventando exercício? Então, meu Deus do céu, você já resolveu o problema. É, muito bom, boa ideia. Vamos lá. Acho que acabou. Ah, não, tem mais uns aqui. professor, essa estrutura do pensamento milenarista se encaixa na doutrina protestante? Certamente, certamente. Lutero era milenarista do brabo. Diz isso porque, sendo protestante batista, aprendi sobre o reino milenário de Cristo como uma imposição dele sobre o reino. O problema é o seguinte, o problema é, já expliquei, não é ser milenarista, não terrestralize o milenarismo. O milenarismo é sua esperança, não que vai acontecer tal ou qualquer coisa na história do mundo, mas sua esperança na salvação do juízo final. Só isso. Eu não paro de projetar isso na história. Ele diz, Deus sabe o que vai fazer conosco no final e espero que Ele nos salve. É só isso. Você pode ser batista, presbiteriano, evangélico, qualquer coisa que você queira. Vai funcionar. Agora, cita que o reestralizou, começou a especular muito sobre a história, especular é sobre a história. Na perspectiva milenarista sempre dá errado. Por quê? Porque a história não é a vida do indivíduo que possa ser planejada desde uma imagem do futuro. A história não tem forma. Acho que isso responde. A Dilson Kozlovski. Interessa-me sobre a relação da reação de esoteria e ciência. Quando toco nesse assunto, meus professores têm várias reações, desde algo puramente fantasioso ou falácia genética. Gostaria de bibliografia sobre esse assunto. Estou começando a ler Paulo Rossi, Francis Bacon, da Magia e Ciência e Francis A. Yates, Arte da Memória, Jordana Bruna e Tradicionalmente. Bom, a Francis A. Yates é muito bom no livro dela, mas ela acredita que num certo momento a perspectiva esotérica se converteu efetivamente em ciência moderna. Isto não é verdade. O elemento ocultista está aí presente e com o tempo bom isso vai ficar demonstrado. Eu pretendo demonstrar isso no meu livro A Mente Revolucionária. Mas esse é um dos pontos mais difíceis da pesquisa. Por quê? Porque só muito recentemente as pessoas começaram a se tocar desse negócio. Eu vou escrever alguma coisa sobre isso e te darei algumas indicações bibliográficas e vai saindo. Deixa que eu põe isso no Diário do Comércio. Olha, vou te indicar aqui um livro muito bom. Um aqui, ó. William Eamon E-A-M-O-N Science and the Secrets of Nature Esse livro aqui é muito importante para este tema. Existem muitos outros. Aguarde que eu lhe darei algumas dicas. Agora, todo mundo que mexe nesse assunto mexe com uma timidez e com assim com cuidado de não ofender a ciência moderna. Peraí, mas por que isso? Por que esse terror? Você acha que você está em algum departamento científico que as pessoas vão te demitir? Você está com medo por quê? Por que nós não podemos nos desligar da nossa época e tentar pensar as coisas num plano mais de universalidade? Quer dizer, você acha que as opiniões da comunidade científica hoje estarão válidas daqui a 100 anos? Não vai estar nada de pé. E depois ela tem cada opinião tão absurda, tão boboca. Então, hoje em dia as pessoas não é assim. Eles são darwinistas e contra o design inteligente. Mas não foi o Charles Darwin que inventou o design inteligente? Como é que você tem um estudioso que agora esqueci o nome dele que ele mostra que essa vamos dizer essa figura de linguagem por assim dizer esse topos do design inteligente está subentendido em toda a estrutura do evolucionismo darwiniano. Então, se você jogar fora uma dessas coisas você vai jogar fora a outra. Você pode até inventar outro evolucionismo mas não diga que é darwiniano. Bom, eu acho que por hoje já deu, né? Então, vamos deixar para a semana que vem. Ah, peraí, peraí tem uma pergunta aqui do Grupo de Londrina. E aqui também, aqui o Beto Moraes O livro Le Héroe de Narcisse de La Velle Le Héroe de Narcisse é um bom texto para exercer essa leitura pouco a pouco? Sim, esse livro será editado por nós. Ah, aliás, quero avisar vocês de alguma coisa. Vários livros que são aqui mencionados nós vamos publicar uma edição especial para vocês para os alunos do seminário. a preço de banana 15 pau 20 pau no máximo e depois o que sobrar da edição nós colocaremos a venda por outro preço bem maior. Quando cada livro estiver já em impressão eu vou anunciar isso aqui para que vocês encomendem o livro. Está certo? E aqueles que encomendar então tirarão no preço que é para os membros do seminário e alguns livros do Louis Lavel com uma presença total e o próprio Héroe de Narcisse estão programados para isto. em sua obra Eu e Tu Martin Buber distingue duas maneiras de percepção determinadas pela palavra princípio que adotamos no conhecimento da realidade. Assim, partindo da necessidade de tornar previsíveis as presentificações de certas realidades travamos uma relação que o autor denomina como Eu e Isso. Nesta esfera a aceitação da concretude do real impossibilitaria o controle exercido pelo homem sobre a mesma. No outro polo Buber diz que a mesma realidade encarada como um Tu pode ser recepcionada como algo incompatível aos anseios dos esquemas que buscam uma previsibilidade controladora. Mas isso aqui está dito uma maneira muito complicada mas é batata exatamente assim. Então o que o Buber está dizendo é o seguinte ou você coloca a realidade como um isso como um objeto e portanto ao fazer isto você é obrigado a adotar aquela atitude abstratista que nós referimos no começo que é a atitude da chamada ciência moderna que vai recortar certos pedaços que convém a ela e não a realidade e tão logo consiga descobrir alguma relação constante faz disso o centro da realidade e apaga a realidade concreta e substitui a realidade científica a visão científica do cosmos passa a se substituir ao cosmos. Ou então se você aceita a realidade concreta daí você entra numa espécie de torpor passivo total você não pode mais agir sobre a realidade porque toda ação é específica é particularizada como a ação da ciência por exemplo mas quando você encara a realidade como se fosse uma outra pessoa então daí o desejo de controlar a realidade diminui muito sim claro porque aí você entrou na aceitação mas eu acho que esta não precisa eu não pensaria em termos do Buber de encarar a realidade como um tu ou um isso eu não consigo pensar nesses termos eu não posso pensar a realidade como um tu porque eu estou dentro dela eu acho que a ideia de presença total Buber é um pensador muito sugestivo muito interessante muito rico mas comparado com a explicação do Louis Lavelle fica até meio primário porque a presença total não é uma presença diante de mim é a presença na qual eu estou eu me constituo como eu consciente na medida em que eu assumo a presença total na qual eu estou ou seja não é esta coisa do sujeito ser como oposto ao objeto é a consciência da presença total que me constitui como eu consciente quanto mais eu aceito a presença total mais eu sou eu mesmo quer dizer a consciência se intensifica pela aceitação da presença total agora esta coisa do sujeito como oposto vamos dizer o objeto essa é a perspectiva idealista e que é a perspectiva da ciência moderna aqui tem o sujeito observador que sou eu e ali está o objeto eu digo mas não tem sujeito observador nenhum observador não é minha natureza eu não sou por natureza um sujeito observador aqui é o negócio do Descartes do eu pensante tem o eu pensante e o eu que tem extensão então aí é o como é que diz é o totalmente subjetivo espiritual é totalmente objetivo material isso é maluquice ser sujeito do conhecimento é uma função minha e não a minha natureza se eu não fosse existente eu não poderia ser pensante também não é o penso logo existo penso logo existo é apenas uma forma até idiota de demonstrar a própria existência pensar é uma das modalidades da minha existência conhecer é uma das modalidades da minha existência só que para eu ter esta modalidade eu preciso ter existência eu tenho existência onde? na presença total então é a noção da participação é a intensificação vamos dizer da sua consciência de presença a sua presença no mundo faz parte da presença total então não dá para equacionar isso em termos de eu e tu eu acho essa abordagem do Buber ela como figura de linguagem ela pode funcionar mas eu acho que não funciona eu não acho que funciona bom então por hoje eu acho que é só eu creio que dentro de um mês mais ou menos nós vamos estar anunciando esse programa vamos ver livros fundamentais então por hoje é só até a semana que vem muito obrigado pode ligar tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto